E conhecemos aí quatro cachoeiras. Edson, mais uma vez estamos aqui e essa vez o chaveirinho que foi com a gente nessas cachoeiras do século e aí vamos rodar um pouquinho do vídeo como que foi essa viagem nossa aí, passando tudo. É isso aí, dessa vez a gente fez uma expedição para Nova Brasilândia. E aí, mais uma expedição aqui, nova Brasilândia, Gabriel Chaveiro, eu, Gabriel e o Quirila aqui. Eu aqui, então vamos lá. Primeiro que descobri. Tá lindo, cara. Cuidado. Meu Deus. Não é verdade, né? Ah, não. A gente fez uma expedição para Nova Brasilândia, em uma região que pega ali a divisão dos municípios entre Campo Verde, Chapado e Guimarães. Nós fomos conhecer quatro cachoeiras, né? Totalmente inexploradas, onde quase ninguém vai e ninguém conhece. Somente o pessoal da região. O que você me diz, Edson? Mais outro, onde ninguém vai. E aí, o pessoal do nome dessa, tem ideia? É, tem que ter nome. E aí, o pessoal do nome da região 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 As trens de baixo acesso, o carro para do lado, foi bem tranquilo. A última cachoeira foi uma operação, o Kilila é um piloto sensacional, tirou leite de pedra. O drone foi bem longe e era um lugar que realmente não existe acesso e está aí as imagens, cara, foi uma cachoeira sensacional, no meio do nada, perdida, vale a pena conferir. E aí E aí A gente vai ter que desbravar ela, entrar no meio da mata lá, quebrar com o facão e tentar chegar nela. Então hoje aí, encerrando a nossa expedição Nova Brasilândia, foram três, quatro cachoeiras, né? Tempo chuvoso, não está muito legal, mas deu tudo certo. Tempo que levar muita chuva e o tempo que levar melhorado. Então hoje aqui está o Kilila, o rei dos drones, Gabriel, aí Gabriel, meu parceiro aí. Então, até a próxima expedição aí galera, muito obrigado. Então, valeu pessoal, se você gostou do vídeo, você dá um like aí, você curte e segue a gente aí no canal, ok? E não esquece de tocar o sininho, tá? Até a próxima. E aí